Olha que presente, olha o Neto perigoso, de perda direita só que botou pra linha de fundo apenas o... a loucura aí da torcida do Corinthians Luisa recebeu do Viola, abriu pra Ailton Viola no bate e rebate, Ailton fez o lançamento na testada perigosíssima do Fabinho, a bola passou sobre o travessão dando apenas no tiro de meta Júnior tá na barreira, você vai acompanhando aí Olha o Neto, cobrança do Neto, Cantarelli presença dele botando a bola pra linha de fundo a escandeio Olha o Júnior, recebe, vira mal o jogo, deu pra Viola no lançamento Viola tenta chegar e vai chegar a tempo tentou a finta Viola, atrasou um pouco o jogo no Neto, defesa do Cantarelli e ele sai de novo pra garantir que paulada de esquerda do Neto cobrança do Neto, caprichada mas passou direto pra linha de fundo dá apenas no tiro de meta aí Alcindo conseguiu, devolveu pra Nando tentou, vai passando o Nando, levantou, bola perigosa Ronaldo tocou na bola, foi pra linha de fundo e o Zico chegava fechando lá pelo lado esquerdo, ficou muito perigo Nando tentou, a bola passou, vai pro Zico ele tentou abrir na esquerda, o ex-tomando falhou olha o Zico, limpou, bateu na rede pelo lado de fora o juiz falou que ainda tocou na bola, Ronaldo, ele deu o escanteio arrumação aí, muita gente na boca do gol esperando a cobrança de escanteio, que vai acontecer agora cobrança tensada Gol, Corinthians, Olímpico Neto camisa 10, tá aí todo cheio de alegria no meio da galera você acompanha no replay a belíssima cobrança de Neto fechado no ângulo, bola passou do Cantarelli 1 para o time do Corinthians, 0 para o Flamengo no estádio o topo a Caimbo, se acompanha os números da marca de 21 minutos olha mais uma tentativa do Corinthians, Cantarelli largou e pegou de novo aí o Neto, o homem que fez o gol do Corinthians ele bateu de esquerda, ela chegou no canto direito para a boa defesa do Cantarelli o goleiro Ronaldo preocupado, a falta foi cobrada e vai aproximando o Zico vai passando outra pinta, fez o lançamento o Nando tentou, a bola que conganou o Nando Zinho insiste num bate e rebate Leonardo vai aproveitar na linha de fundo levantou gol Leonardo levantando de esquerda na medida você vai conferindo aí na repetição do lance aí o Zico cumprimentou empatando o jogo no estádio do Pacaembo a marca dos 38 minutos um para o time do Corinthians um para o Flamengo o time do Corinthians você está vendo aí o Viola, está vendo o Neto o pessoal esperando apenas a autorização do árbitro José Araújo para o início do segundo tempo e eu vou conferindo para você o placar de 1 para o Atlético o 0 para o Goiás o Atlético vai ganhando de 1 a 0 do Goiás o Atlético Mineiro nenhuma modificação na equipe do Corinthians da mesma forma no time do Flamengo o técnico Tele Santana não fez modificação o Sport Recife está ganhando do Vitória lá na Ilha do Retiro por 2 a 0 e o Grêmio ganhando do Bahia por 1 a 0 José Araújo vai autorizar o início do segundo tempo aqui no estádio do Pacaembo você acompanhando as quartas de final da Copa do Brasil ao vivo pela Rede Globo e está valendo o jogo no segundo tempo Neto já levantou buscando a entrada de Wilson Mano Eduardo tentou, foi desarmado por ano deu o lançamento, é bom pode sair o golzinho, saiu o goleiro botou para fora uma grande oportunidade uma grande saída do goleiro Ronaldo a bola bateu nele ainda e você acompanha aí no replay o escanteio vai ser cobrado uma grande jogada do Ronaldo lá vem cobrança de Austin levantou Ronaldo amassou a pera e segurou o definitivo Eduardo vai fazer saiu o cantarela e bateu para fora grande chance que perde o time do Corinthians foi um bom trabalho repare a tabela isso mata qualquer defesa entrou sozinho bateu errado mas o cantarela estava em cima do lance ele já perdeu todo o ângulo lá vem cobrança para o time do Flamengo olha a chance Nando meteu a cabeça na bola para a linha de fundo mas ele foi livre livre olha como ele lamenta boa cobrança do Júnior bola em curva repare coloca o jogador um passe de 30 metros a defesa do Corinthians não sobe nunca o Neto botou a bola no local errada e o bandeira vermelha apontou o local certo e lá vai cobrança de Neto fechada como sempre cabeçada foi de Júnior o que sobra é do Corinthians a Giba emendou do jeito que ela veio e o Montilho ativeu quase quase se bem que a bola ia para fora e as oportunidades vão aparecendo e o pessoal perdendo no replay faltou um pouquinho mais de liberdade mas ele já tinha a presença da zaga do Flamengo por isso tirou toda a condição de tocar com perfeição a bola e fazer o gol o partido pode levantar na boca do gol vai passando na velocidade seguro pela camisa é pau você vê também aí no canto do vídeo barreira de dois jogadores apenas pelo time do Corinthians Júnior bateu a bola vai passando na volta a gente esquerda ela pegou a travessada para a linha de fundo está no tiro de retorno é outra falta essa do primeiro pau é aquela bola curta na frente mesmo avisada a defesa do Corinthians deu liberdade para que o Alcino fizesse toda a jogada o Alcino o Cantarelli levantou a chance Giba bateu gol gol do Corinthians Giba no levantamento sem goleiro o time do Flamengo você vai conferindo na repetição do lance o Giba bateu forte e ela foi no fundo do gol dois para o time do Corinthians um para o Flamengo no estádio do Pacaembu aí portanto mais uma vez o Corinthians passando a frente gol do Corinthians três para o Corinthians três um para o Flamengo você conferindo a tijolada de Eduardo vai no replay fica faltando apenas um gol para o time do Corinthians para conseguir a classificação Raul Plasta de gol em gol o Corinthians vai ameaçando o Flamengo olha complicou-se a vida para o Flamengo é dramática a partida desse segundo tempo o Corinthians chegou bem perto o time do Flamengo muito atrás deu muita chance ao time do Corinthians passou a não brigar pela posse de bola passou a não disputar muito a partida e o Corinthians chegou chegou porque o Corinthians quer, tem vontade quer se classificar e busca a torcida está empurrando partiu para cima acabou acontecendo fizeram dois golaços aí hein dois golaços isso aí é uma beleza também tentou o chapéu fez o lançamento só que ela fica na meia lua a saída foi providencial Zico tenta de longe no desespero agora saiu para a linha de fundo está no tiro de meta no lance muito confuso Alcindo tentando e a saída perfeita do goleiro Ronaldo lançamento fechado cabeça na bola conseguiu fazer o corte o jogador Gonçalves o que sobra está aí para o Nando que está ajudando a sua defesa Lengo perdeu bastante tempozinho lançou olha o Nando tem tudo para fazer saiu o goleiro bateu para fora outra grande chance do Nando a jogada inicia com Zico que estica a bola para o Zinho levanta a cabeça repara coloca em cima do zagueiro entrava o Nando a condição excepcional para marcar mas houve o choque e a bola acabou saindo do Corinthians acredite neto camisa 10 que ele está oferecendo a torcida 4 para o time do Corinthians 1 para o Flamengo Neto na marca dos 40 minutos de jogo no segundo tempo você vai vendo de novo o gol de Neto na falha da defesa do Corinthians na falha da defesa do Flamengo vantagem do Corinthians 4 para o Corinthians 1 para o Flamengo e olha só a alegria do Neto aí classifica o Flamengo a partir de agora classifica o Corinthians a partir de agora do Flamengo do Flamengo Júnior Júnior camisa número 6 fazendo o gol de número 2 do time do Flamengo e o que era muito barulho da torcida do Corinthians no estádio do Pacaembu agora é do Flamengo olha o Zico evitou o primeiro trabalha Zico foi derrubado com falta 89 a Globo pega para valer aproveite as vantagens do cartão de crédito preferencial da casa José Silva Corinthians continua precisando de um gol para classificar e o Flamengo com esse resultado aí está classificado é uma partida emocionante pelos muitos gols que aconteceram no jogo e como aconteceram 4 para o time do Corinthians 2 para o Flamengo no estádio do Pacaembu Marcos Roberto tentou para Eduardo Marquinhos domina encosta bolazinho recebe vai ultrapassando a linha era sofrida a classificação do Corinthians bem a pouco está sendo sofrida agora do Flamengo 43 33 minutos na sua volta ao futebol brasileiro é o primeiro gol de Júnior novamente com a camisa do Flamengo tomando posição Leonardo ele arremessa jogo emocionante no estádio do Pacaembu aí o tomando na frente cabeça na bola fazendo corte o Wilson Mano Eduardo no que ele tocou Marquinhos retomou para o Flamengo e o Máximo andou na frente ninguém quer saber de vacilar está todo mundo metendo de primeira valeuzinho toca a bola deixando com o Júnior pela meia esquerda menos obstruído pela direita com o Leandro Silva Marquinhos não dominou na primeira vai o Corinthians perigoso na ponta esquerda bola para a linha de fundo e o árbitro deu a falta para o time do Corinthians bater estamos chegando aos 45 minutos de jogo placar 4 para o time do Corinthians 2 para o Flamengo acredite se o Flamengo passar primeiro jogo será no Maracanã contra o Grêmio o segundo jogo no estádio Olímpico em Porto Alegre e o Márcio é o único jogador do Corinthians aqui no meio campo no meio campo de ataque do Flamengo e lá vai cobrança para o time do Corinthians o Corinthians precisa apenas de um gol para voltar a ser o classificado é esse canteio bateu na barreira foi para a linha de fundo é esse canteio e é o Neto que bate é o Neto que corre atrás o Neto nesse jogo deve estar com vontade de cobrar o canteio e correr para cabecear você está vendo aí até o Nando ajudando a defesa do Flamengo na esquerda de Ailton ele voltou para fora apenas o Tio de meta e o técnico Telê Santana querendo o final do jogo aqui no banco de reserva continua o placar de 4 a 2 já estamos além do tempo regulamentar Flamengo vai classificando com esse resultado de 4 a 2 Corinthians estava com toda alegria a pouco ganhando por 4 a 1 o que para muita gente era impossível aí a demora é toda do Flamengo fazendo o dele o Cantarelli aponta para o meio árbitro termina o jogo emocionante no estádio do Pacaembu 4 para o Corinthians 2 para o Flamengo Flamengo pega no Maracanã no primeiro jogo o Grêmio segundo jogo será então no estádio Olímpico em Porto Alegre 89 90